O Panther é um helicóptero de alto desempenho que permite manobras radicais. Conheça um pouco mais o produto. Dentro da embalagem do Panther você encontrará a caixa de carga juntamente com o carregador Bivolt. O helicóptero, manual de instruções, controle remoto completo e a antena do controle remoto. O carregador do Panther é Bivolt, com uma chave para 110 ou 220 volts, que deverá ser ajustada dependendo da tomada que você for utilizar. O pino do carregador deve ser conectado com a parte superior da caixa de carga. A parte inferior da caixa de carga contém uma entrada branca, que deverá ser conectada ao plugue branco do helicóptero. Atenção! Os fios vermelho e preto do helicóptero não poderão estar conectados, enquanto o helicóptero estiver sendo carregado. Ao conectar o carregador na caixa de carga, as luzes da caixa ficarão vermelha e verde. Ao conectar a caixa de carga ao helicóptero, a luz ficará vermelha até que a bateria do helicóptero esteja totalmente carregada. O carregamento da bateria demora aproximadamente 3 horas. Para utilizar o controle remoto, em primeiro lugar, é preciso colocar a antena. Logo depois, abra a tampa traseira do controle e coloque as pilhas. O controle do Panther utiliza 8 pilhas AA. Agora é só ligar o botão de ON-OFF e as luzes do controle se acenderão e ele estará pronto para funcionar. Na esquerda do controle remoto, temos a alavanca de controle de potência. Quando acionada para cima, a potência aumenta e para baixo, diminui. Ao lado direito do controle de potência, temos a alavanca de potência de ajuste fino. Ao lado direito do controle, encontra-se a alavanca que faz com que o helicóptero se desloque para frente e para trás, para direita e para esquerda. Ao lado esquerdo dessa alavanca, encontra-se o controle para frente e para trás de ajuste fino e embaixo, o controle para esquerda e para direita de ajuste fino. Na parte superior direita do controle, encontra-se o botão estabilizador. Na parte superior esquerda do controle, encontra-se a chave QUICK-SLOW. Ao ser colocado no modo QUICK, o Panther ganha uma potência extra e um aumento na sensibilidade do controle. Para ligar o Panther, basta colocar a chave OFF para ON. O seu helicóptero já está pronto para brincar. Ajustes iniciais. Ligue o controle. Deixe a alavanca do lado esquerdo para baixo. Deixe a alavanca do lado direito no meio. Deixe o botão estabilizador também ao meio. Aumente a aceleração na alavanca de potência, para que o Panther consiga subir. Na hora de brincar, muita atenção. Na decolagem, não pressione a alavanca bruscamente. O helicóptero poderá ficar desgovernado e gastará mais bateria. Suba a alavanca devagar, de maneira suave, para evitar que isso aconteça. Caso o seu helicóptero gire em falso, não se preocupe. Basta ajustá-lo usando o botão estabilizador. Mesmo sabendo que já está craque, leia seu manual e boa diversão. Se inscreva no canal e ative o sininho.